Que é a nossa formação. Prontinho, começou a formação. Então hoje nós estamos reunidos aqui para falar a respeito de vocação. Eu sempre gosto de falar, iniciar os nossos encontros sempre com alguma leitura de alguma palavra, de algum escrito. Para que traga uma determinada reflexão sobre a nossa vida, sobre aquilo que nos reúne aqui no dia de hoje. Vocês vão notar que muitas vezes eu estou com a minha cabeça virada para o lado de cá. Eu tenho uma outra tela aqui do meu lado onde eu vejo vocês, quem está aí com a câmera aberta. Então eu viro a cabeça para cá, quando eu estou virado aqui para frente eu estou vendo a apresentação. Então eu uso duas telas, então não achem que eu estou com a cabeça virada aqui por desdém, pelo amor de Deus. Não pensem nisso, tá? Então vamos lá. Essa leitura aqui, ela vem bem de encontro com o momento que nós estamos entrando a partir da nossa próxima quarta-feira. Nós iremos iniciar aí um novo tempo na igreja, que é a quaresma. E aí, esse texto aqui, ele faz parte da liturgia das horas. Ele é um texto bem mais extenso do que esse recorte que eu coloquei aqui. Mas ele vem bem de encontro a essa realidade quaresmal que nós iremos vivenciar, esse tempo de preparação. E diz assim esse texto, retirado lá do espelho da caridade do bem-aventurado Euredo, século XII. Depois, como cordeiro levado ao matadouro, ou como ovelha diante dos que a tosquiam, ele não abriu a boca. Ao ouvir essa admirável, cheia de doçura, cheia de amor, de imperturbável serenidade, Pai, perdoe-lhes. Quem não abraçaria logo, com todo o afeto, os seus inimigos? Pai, perdoe-lhes. Disse Jesus, poderá haver oração que exprima maior mansidão e caridade? Entretanto, Jesus não se contentou em pedir, quis ainda se desculpar, e acrescentou. Pai, perdoe-lhes. Eles não sabem o que fazem. São, na verdade, grandes pecadores, mas não sabem avaliar a gravidade de seu pecado. Por isso, Pai, perdoe-lhes. Crucificaram-me, mas não sabem a quem crucificaram, porque se soubessem, não teriam crucificado o Senhor da Glória. Por isso, Pai, perdoe-lhes. Julgaram-me um transgressor da lei, um usurpador da divindade, um sedutor do povo. Ocutei-lhes a minha face, não reconheceram a minha majestade. Por isso, Pai, perdoe-lhes. Eles não sabem o que fazem. Então, a gente ainda não sabe, no mês que vem, nós vamos ensinar a vocês como fazer um Alexio Divina. Mas a gente consegue extrair aqui pequenas frases desse texto aqui. E, dentre elas, aquela que chama mais atenção, sem sombra de dúvidas, é essa que mais se repete. Pai, perdoe-lhes. Mesmo diante da dificuldade, Jesus sempre teve um olhar bastante compassivo diante da realidade miserável ao qual nós, seres humanos, nos encontramos. Mas vamos lá, irmãos. Qual será a pauta de hoje que nós iremos estudar? Eu vou explicar para vocês como é que acessa a ferramenta de formação online. Aí vocês vão me dizer, nossa, irmão Davi, eu não tenho acesso ainda, você não me passou usuário e senha. De fato, eu não passei usuário e senha porque eu estou aguardando ainda diversas pessoas me enviarem o formulário preenchido com os dados pessoais. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou aguardando a grande maioria das pessoas me enviarem esse formulário e na hora que eu for fazer o cadastro lá na ferramenta de formação, eu faço de uma única vez e já faço, já entrego para todo mundo. Difícil eu ter que ficar parando toda hora para ficar fazendo a criação dos usuários no meio da correria do dia a dia, tá, irmãos? Mas eu vou explicar para vocês como é que faz a ferramenta de formação online. Vou falar para vocês o que vocês devem esperar aqui da formação do aspirantado e do postulantado. Vamos entrar na questão da formação de vocação e a gente finaliza aí o nosso dia de encontro aí com a questão dos nossos avisos, tá? Então, eu vou parar de compartilhar aqui um pouquinho e vou compartilhar aqui o Google Me, uma aba do Google Chrome, tá? Só para mostrar para vocês como é que vocês deverão acessar a ferramenta de formação online. Para vocês entrarem na ferramenta de formação online, deixa eu só pegar aqui, abrir uma aba aqui do Google Chrome. E aí Pronto, acabei de compartilhar aqui. Quando vocês estiverem enxergando a minha tela, vocês me avisem, por favor. Pronto, acabei de compartilhar aqui. Tá compartilhado, irmão. Perfeito. Tomem nota desse endereço aqui, tá bom? Marquem aí no caderninho de vocês. Eu vou passar para vocês para... Só tá muito pequenininha as letras. Se tiver jeito de aumentar, melhora. Tá muito pequeno? Tá bom. Tá muito. Isso. Quem tá usando o celular, tende a ficar bem pequenininho mesmo, tá? Mas não tem problema. Eu vou colocar aqui no chat da nossa reunião. Deixa eu só colocar aqui no chat o endereço. E aí vocês podem anotar. O endereço sempre será esse, tá? Ele não muda. HTTPS, dois pontos, barra, barra, otcarmo.org, barra, muddle, né? M-O-O-D-L-E. Tá? Então, a partir... Você pode utilizar o seu celular, você pode utilizar o seu tablet, você pode utilizar o seu computador para acessar a ferramenta de formação online. Vocês estão vendo aqui em cima aqui, ó. Tá aqui, ó. Você não se identificou. Acessar. Então, você vai vir, vai clicar aqui em acessar, né? Mesmo no seu celular mesmo. Aí você... Eu vou te passar um usuário e uma senha aqui, né? Que é para entrar na ferramenta de formação. Aí você vai digitar o seu usuário aqui e a sua senha aqui embaixo. Tá bom? E vai clicar em acessar. Aí você vai ter acesso aí na tela do seu computador, do tablet ou do celular, né? Do conteúdo, né? Para vocês vai aparecer aqui aspirantado, né? Que são os três primeiros meses. E aí vocês terão acesso aqui a todo o conteúdo da formação. Tá bom? Então, a nossa questão de invocação aqui, né? Essa aqui é a da turma do ano passado, tá? Mas a de vocês já está prontinha também. Sempre... Cada formação, ela se inicia com um glossário de termos que vão ser utilizados ali naquela formação. Essa gravação da formação que a gente está fazendo agora aqui, Caso vocês tenham alguma dúvida, ou geralmente as pessoas que não conseguem acessar, né? No domingo à tarde, eu deixo essa gravação aqui. Eu subo exatamente aqui nesse link aqui. Se vocês derem uma olhada, essa aqui é a gravação do ano passado, né? Para a turma anterior, né? Então, ela sempre vai ficar aqui. Você dá o play aqui e consegue assistir a formação, a mesma que a gente está fazendo agora. Dentro da ferramenta de formação, vocês terão ali, além da gravação do conteúdo, né? Que foi feita, vocês terão fóruns também. Que aqui, geralmente, o que acontece? Eu faço uma pergunta, uma provocação, e aí, a partir da sua reflexão, da reflexão do conteúdo, do material, dessa aula aqui, você entra lá e faz o seu comentário. E aí, outro irmão vai, acrescenta, e assim sucessivamente, forma aquela discussão. É algo que é bem interessante, né? Que vocês, se possível, por favor, participem. Aí, nós temos textos, né? Onde vocês vão poder aprofundar um pouco mais daquilo que vai ser falado aqui. Tem vários textos e também há vídeos, né? Dentro da nossa ferramenta de formação online. Onde vocês vão poder se aprofundar um pouco mais aqui. Deixa eu... Tem uma pessoa querendo entrar. Onde vocês vão poder se aprofundar um pouco mais aqui, ó. A questão de vídeos, tá vendo? Tem reflexões, né? Sempre pensem da seguinte forma, irmãos. Aqui, não é a intenção de ser um curso para vocês adquirirem um diploma, para vocês serem acadêmicos. Essa não é a intenção. A intenção... Tanto que eu não chamo nem de curso, eu chamo de formação. É uma formação para que você busque uma reflexão na sua vida. Adicione um elemento, uma pitada carmelita na sua caminhada cristã. Tá? Então, nunca pensem, ai, nossa, é um curso, né? Vou... Rigidez, nota, prova. Não. Essa não é a intenção, tá, irmãos? Mas, justamente, a intenção é de que traga para vocês essa determinada reflexão. E, além disso, irmãos, a gente tem aqui uma última coisa que eu gostaria de mostrar para vocês na ferramenta de formação online. Tem alguns módulos, a gente coloca alguma atividadezinha para vocês fazerem, só para aprofundar aquele tema. A gente marca aqui, ó. Eu sempre deixo para vocês uma bibliografia complementar. Então, às vezes, vocês conseguem consumir o conteúdo do site inteiro, aí vocês falam, poxa, eu gostaria de ir além, né? Se você tiver esse tempo, essa disponibilidade... Então, eu sempre deixo algumas recomendações de livros aqui, caso vocês queiram se aprofundar nesse assunto. E aí, alguns livros, eu consigo fazer download deles, né? E deixar ele disponível no Google Drive. Não sei se tem algum advogado aqui, né? Pelo amor de Deus, né? Vai me processar por causa de direitos autorais. Mas a questão aqui é só para que as pessoas possam se aprofundar nessas temáticas, tá bom? Ah, mas, irmão Davi, onde é que está esse Google Drive aqui? Aí eu sempre vou deixar aqui para vocês, tá? Sempre aqui no finzinho, né? Eu vou deixar o link para vocês aqui do Google Drive, ó. Aqui, ó. Ele fica aqui, ó. Google Drive, arquivos da formação. Então, basta você clicar aqui, ele vai ter um link, né? Onde você vai ser direcionado para uma página do Google Drive, né? E aqui dentro você vai entrar tanto os slides da formação, né? De todas as formações, né? À medida que elas forem sendo feitas, né? Você consegue entrar aqui e ver os slides. Está meio lenta a minha internet. Os slides com todas as apresentações das formações, né? Então, teve o nosso primeiro encontro quando eu falei para vocês lá a respeito de como que era a formação online, de como que era a ordem terceira. E tem esse encontro nosso de hoje aqui, né? Que é o que a gente está fazendo aqui, tá? E além disso, né? Esses são os slides da formação. E aqui eu também disponibilizo para vocês essa bibliografia complementar. Para cada um dos dias aqui, ó. Por exemplo, entrei aqui no aspirantado. Aí você entra aqui em vocação. Você tem dois livros aqui de níveis. Você fazer download, caso você queira se aprofundar nesse assunto, tá bom? Então, apresento para vocês essa ferramenta de vocação. Então, acompanhe, né? Ah, e o irmão fez uma postagem lá no fórum? Responda, não deixa o irmão sozinho, né? A irmã Beatriz, o irmão que está aqui também, o Douglas, né? Que participaram no ano passado. Eles estiveram juntos aí, né? E eles aproveitaram um pouco dessa... É importante. Utilizem, né? Usem a seu favor. Então, vou parar aqui a apresentação. E vou voltar para a nossa apresentação aqui do nosso tema de hoje. Só um segundinho que o meu computador é lento. Depois a gente chega lá. Então, deixei aqui para vocês também, ó, o endereço, tá bom? Acho que aqui já está... Já é possível visualizar um pouquinho melhor, né? otcarmo.org.br Vou continuar aqui a nossa apresentação. Ficou alguma dúvida aqui com relação ao acesso? Com relação... Simples, né, irmãos? Quem tem um pouquinho de conhecimento, né? Um pouquinho de facilidade aí para acessar, né? Você consegue... Acessar a ferramenta de informação online. Parou de compartilhar aqui. Deixa eu soltar de novo, né? Vamos lá. Como eu tinha comentado para vocês, né? O que é esse período de aspirantado que nós iremos fazer, né? Iniciando nesse dia de hoje. É um período aí de três meses, onde nós, da Ordem Terceira, disponibilizamos alguns conteúdos para os irmãos que gostariam de fazer uma pequena experiência conosco. Sempre vai acontecer nessa mesma dinâmica, né? O irmão Douglas e a irmã Beatriz estão aqui. Eles não me deixam mentir. Sempre, em todos os domingos, o último domingo de cada mês, vocês podem deixar anotado aí na agenda de vocês. Todos os domingos de cada mês, às 17 horas, sempre será o nosso encontro. Lembrando que é 17 horas, horário de Brasília, tá bom? O povo que é de Mato Grosso, que é do Mato Grosso do Sul, aliás, e de Manaus, né? Que vocês têm um fuso horário um pouquinho diferente do nosso aí, de uma hora. Então, se atentem, é horário de Brasília. Tá? Então, o que vai acontecer nesses três meses? Hoje nós vamos fazer uma reflexão sobre o que é a vocação. No mês que vem, nós iremos falar a respeito da Léxia Divina. E no terceiro mês, nós iremos falar sobre Liturgia das Horas. Então, sempre haverá um encontro pré-assunto. Nós estamos num encontro pré-assunto aqui. Eu vou introduzir o tema da vocação. Eu não vou conseguir esgotar o tema da vocação, falando para vocês em apenas uma hora, uma hora e meia. E aí, vocês vão se aprofundar no tema de vocação na ferramenta de formação online. Nas provocações que serão feitas no fórum, nas discussões e na reflexão individual aí na sua casa. Você vai se aprofundar nesse tema. Mesma coisa para a Léxia Divina. Então, no decorrer desse mês, do dia de hoje até o final do mês de março, quando nós iremos nos encontrar novamente, vocês irão meditar sobre a vocação. E vocês terão esses 30 dias para poder fazer, consumir aquele conteúdo da ferramenta de formação. No final do mês que vem, caso nós vamos nos encontrar de novo no encontro virtual, do mesmo jeito que a gente está fazendo aqui, eu vou iniciar o encontro falando, ficou alguma dúvida? Tem alguma questão que vocês gostariam de colocar a respeito do tema de vocação? Caso não tenha, a gente já introduz o tema da Léxia Divina. E aí, a roda gira da mesma forma. Nós introduzimos o tema, falamos para você o que é, como que faz. Inclusive, de Léxia Divina, eu falo a questão teórica para vocês, mas aí eu deixo um vídeo gravado de quase uma hora, fazendo uma Léxia Divina de um texto da Bíblia. Aí vocês vão se aprofundar depois. Eu passo para vocês exercícios, para vocês extraírem textos da Bíblia e também fazerem esses exercícios. É a mesma coisa a liturgia das horas. A gente ensina como rezar a liturgia das horas. Posterior, irmão Davi, eu não sei como é que reza a liturgia das horas, eu acho muito difícil, muito complicado. Não é. A questão da liturgia das horas é prática. Muitas vezes as pessoas acham complicado, mas à medida que a gente vai se situando, vai treinando, vai praticando, as coisas vão ficando cada vez mais fáceis. É como andar de bicicleta. Depois, quando nós fizemos o encontro da Léxia Divina, aí eu vou recomendar a vocês realizarem a compra, caso possam, né, tenham condições, porque é um pouquinho caro, desse livro aqui, que é a oração das horas, que a gente tem aí quatro, aliás, cinco orações, né, aliás, quatro orações diárias aí para a gente rezar, tá bom? Aí a gente ensina como manuseia o livro, tudo bonitinho. Por que que nós estamos fazendo essa quebra, né, dentro do período do postulantado? Se você chega num sodalício da ordem terceira, você tem um período de postulantado que é um ano fechado. A gente pegou esse um ano fechado e dividimos em dois períodos. O primeiro período do aspirantado com três meses, para quê? Você pode participar da formação online, virar assim, falar assim, Ah, olha, eu não gostei, não curti, não me acostumei com a ferramenta, ou então tem muito texto para ler, eu não gosto, eu acho que eu não sirvo para ser carmelita. Tudo bem, irmão, né? A minha intenção aqui não é obrigar ninguém a ser carmelita, né? Eu quero que vocês, eu quero trazer para a vida de vocês, caso vocês não sejam carmelitas, ao vocês voltarem para as paróquias de vocês, tendo discernido melhor a sua vocação, sendo um praticante da Léxio Divina, e sendo um praticante da Liturgia das Horas, eu tenho certeza que você vai ser um católico melhor do que quando você chegou aqui. Então a minha missão já foi cumprida. Mas, contudo, todavia, se você se afeiçoou, se esse conteúdo da formação reverberou aí no seu coração, e você virou e falou, não, de fato, eu gostaria de continuar fazendo essa experiência, aí a gente inicia o período do postulantado. Vou dizer para vocês, ano passado, essa barreira, esse muro entre aspirantado e postulantado, muitas pessoas desistiram. Então, caso vocês vejam que algumas pessoas desistam, não tem problema. O que importa é as pessoas serem felizes vivendo a vocação delas. Não desanimem, não olhem para o lado e falem, meu amigo foi embora, não está mais aqui, não tem problema, irmãos. Eu costumo dizer, quando eu entrei para a Ordem do Carmo, eu sou apaixonado, a irmã Nelly também é. A gente queria que o mundo inteiro fosse marrom, fosse carmelita. Seria uma maravilha se fosse, mas não é todo mundo que tem vocação para ser carmelita. É uma vocação bem específica dentro da igreja. Então, o que eu, a irmã Nelly, os irmãos que são mais experienciados, aqueles irmãos que já pertencem à comissão, que estarão dando esse processo de formação para vocês, nós esperamos de vocês. O que a gente espera? Antes de mais nada, disciplina. Quando a gente vai para um, quando a gente está presente em uma comunidade, a gente vai fazer a formação, a formação tem data e hora, você vai até aquele local, senta lá, o seu formador vai falar com você, vai te explicar, vai te dar a formação. Quando você faz esse processo em casa, né, o único contato que a gente tem é esse aqui, e os contatos que a gente tem pelo WhatsApp. Depende muito de você realizar essa formação da maneira correta. Eu costumo até brincar, né, eu conheço muitos amigos, né, eu tenho muitos amigos que falam inglês, né, e alguns que estudaram em escolas caríssimas, que tem, assim, um conteúdo, um procedimento, né, uma didática reconhecidamente assertivas, né, e eles não falam inglês, né. E pessoas que estudaram inglês em escolas que são mais humildes, né, mais baratas, mais acessíveis, e falam inglês fluentemente. Então, existe uma relação muito grande entre a disciplina de você se dedicar realmente àquilo. Então, para que não fique pesado para vocês, não deixe para, por exemplo, ah, no final do nosso próximo encontro é no dia 27, não esperem, irmãos, para chegar no dia 26 e falar, ah, nossa, agora lascou, eu preciso correr, eu vou ter que fazer tudo. Não, né, o irmão Carlos Magno que está aqui, que ele é músico, né, ele deve saber, quando você vai aprender um instrumento novo, é muito melhor que você, todos os dias, você tire 15 minutinhos ali para você dar aquela treinada, ao invés de você passar um mês sem estudar, e quando você, de repente, virar e falar, ah, não, agora eu vou estudar 6 horas seguidas desse instrumento. A prática leva à perfeição. É a mesma coisa aqui. Então, dedique um pouquinho do tempo de vocês, né, meia hora, 15 minutinhos, ah, vou pegar um textinho aqui, vou ler, né, ah, li esse texto em 15 minutos, aí depois você faz uma reflexão desse texto, o que foi que ele falou para você nos próximos 15 minutos. Não vai ficar pesado, vocês vão ver que vai ser suave esse processo no decorrer do mês. E, por último, né, anotações. Deixe sempre um caderninho perto de vocês, às vezes vai haver alguma coisa que vocês irão ler lá, ou que foi falado em algum vídeo, anote, nossa, isso aqui fez a diferença na minha vida, né, toma nota, como foi que aquilo ali representou para você, né, para que, posteriormente, quando você já tiver um pouquinho mais experimentado nessa caminhada, você, às vezes, vai pegar aqueles papéis, né, aquelas anotações e fala, nossa, olha só, como é que eu era quando eu entrei no Carmelo, quando eu entrei na Ordem Terceira, olha só a minha visão de mundo, a minha visão espiritual, como era uma visão um pouquinho mais, um pouco diferente do que é hoje, como eu amadureci nessa caminhada. É importante, né, vocês pensem, irmãos, o que seria de nós, se nós não tivéssemos ali uma Santa Teresinha, uma Santa Tereza, um São João da Cruz, que tiraram grandes momentos, né, dos seus dias, né, para poder escrever. Imagina se eles não tivessem compartilhado tanta sabedoria com a gente, onde que teria ficado esses escritos, né, essas práticas, né, que não teria chegado, né, certamente para nós. Então, façam, tentem fazer a mesma coisa. Eu não tenho muito costume de escrever, eu sou da área de tecnologia da informação, eu tenho o costume muito de digitar. Então, para mim, funciona, eu abrir uma tela do Word, quando eu estou estudando alguma coisa, como eu uso duas telas, eu estou estudando aqui, às vezes eu vou lá, olha, que legal, faço um comentário aqui, e aquilo ali serve como um diário espiritual para mim. Então, se possível for, façam o mesmo, ou usem o método tradicional, né, de usar um caderno, caneta, vai ser algo extremamente útil na caminhada de vocês. O que é que vocês podem esperar de nós? Aí, a irmã Beatriz, o irmão Douglas, eles estão aqui, eles não podem mentir, eles não vão me deixar mentir, porque eles participaram um pouquinho com a gente no ano passado, né, um pouquinho não, bastante. Vocês podem esperar de nós acolhida, né, a gente gosta de acolher. Vocês sintam sempre acolhidos. Muito! Né, irmã Beatriz? A gente gosta de acolher, a gente gosta de te ouvir, né, venha conversar com a gente, às vezes eu demoro um pouquinho para responder, né, mas eu sempre respondo, a irmã Nelly também sempre responde, a gente é uma pessoa muito acessível, a gente acredita que, para formar família, o primeiro passo é acolher. Não adianta. Eu não consigo, né, olhar para vocês e não enxergar em vocês verdadeiramente meus irmãos, né, sendo do Carmelo ou não. Então, a nossa intenção é sempre acolher, sempre ter uma atenção fraterna, vai acontecer de momentos de vocês terem dúvidas, de vocês terem inquietações, de vocês passarem por problemas na vida de vocês, que às vezes vai impossibilitar vocês de estudar, isso faz parte da vida, né, a vida é uma... tem uma dinâmica, né, bastante peculiar, por assim dizer, né, irmão Douglas? E às vezes a gente não consegue, né, mas vocês sempre vão ter em nós atenção fraterna. E amor? Não é aquele amor que você dedica à pessoa, né, porque aquela pessoa pode, de certa forma, em algum momento, me retribuir alguma coisa. Não. Amor livre, desimpedido, amor de dileção, como a gente tinha conversado lá naquele nosso antigo encontro, tá bom? Então, espero que vocês se sintam acolhidos nessa caminhada, né, não é fácil, irmãos, caminhar. Não é fácil. Acreditem. é difícil essa caminhada. Requer muito esforço, requer muita dedicação, mas é gostoso você olhar para o lado aqui e você falar, nossa, olha só que legal, né, estamos em 28 anos aqui, todos nós buscando o mesmo objetivo, que é o quê? Que é ser carmelita, que é ser santo, que é ser a nossa melhor versão, né, trazer essa espiritualidade para dentro da nossa vida, para dentro da nossa família, para dentro do nosso trabalho, para dentro da nossa vida, da nossa caminhada, da nossa caminhada eclesial, né, isso é o que vale a pena, é muito gostoso, né, então você não está sozinho, né, e a gente que é de comunidade, a gente sente mais essa questão de viver essa acolhida, vocês como estão mais espalhados aí pelo Brasil, a gente precisa viver essa fraternidade no meio digital, né, pelo fórum, pelo WhatsApp e no final do ano aqui com a gente, tá bom? Lá no nosso retiro. Então, ficou alguma dúvida até aqui, irmãos? Eu vou começar com o nosso tema de hoje. Alguém gostaria de comentar alguma coisa, falar alguma coisa? Irmão Douglas entrou depois, quer falar de onde você é, irmão? Oi, irmão, boa tarde, tudo bem? Tudo bem a todos, boa tarde. Bom, comecei, como o irmão Davi falou, comecei a caminhar do ano passado, mas por uma realidade de vida, né, de correria, estava terminando a faculdade e aí também tinha acabado de entrar, estava novo num trabalho, né, então achei por bem parar até para poder fazer uma caminhada mais consciente, né? Então, graças a Deus, a gente conseguiu fazer essa caminhada e esse ano estamos aí retornando, né? Como o irmão Davi sempre me fala, né? Irmão, seu coração é marrom. Então, estamos aí de volta. Isso aí, irmão, seja bem-vindo, viu? Seja bem-vindo de volta. Então, vamos lá, vamos começar, vamos falar aqui de vocação. Eu vou só pedir a gentileza para vocês, se vocês tiverem fácil aí uma Bíblia, deixa fácil aí, tá bom? Que nós teremos algumas leituras aqui de reflexão. Então, eu vou pedir para que alguns irmãos aqui que estiverem com a Sagrada Escritura possam proferir essas leituras para nós, tá bom? Então, vamos lá, irmãos. O que significa vocação? A vocação, ela vem do latim. Pare. Significa chamado. Então, toda vez que a gente ouve a palavra vocação, a gente é arremetido a pensar no padre, a pensar na freira, a pensar num religioso, a pensar num monge, só que a vocação é algo universal, né? Ou seja, é um chamado individual e diferente para cada pessoa. Então, aqui, nós estamos, por exemplo, eu e a irmã Nelly, nós somos irmãos terceiros da Ordem Terceira do Carmo, ela é casada com o irmão Lima, eu sou casado com a irmã Gisele, a irmã Nelly, ela tem a filha dela, ao qual ela devota um amor supremo, né, irmã? Eu com a minha esposa, a gente ainda não tem filhos, e cada um, né, a sua forma, nós vivemos a vocação, a nossa vocação. Então, nós, muito provavelmente, nós teremos aqui solteiros, viúvos, né, casados, pessoas divorciadas, cada uma, a sua forma, vivendo a sua vocação, né, então, jamais pensem que vocação é algo que é inerentemente, né, de padre, de freira, de religioso, de pessoas que seguem uma caminhada dentro da igreja. Além dessa questão da vocação, né, dessa questão do chamado, nós ainda podemos expandir essa questão para a vocação profissional, né, se não me engano, acho que a esposa do irmão Davi, a psicóloga, né, ela vai ter muito mais propriedade para falar a respeito disso do que eu, que sou um mero estudante ainda, mas existem aí determinadas aptidões ao qual nós fomos chamados a colocar, né, a serviço do próximo, da sociedade, né, quando a gente fala da questão profissional. Então, no nosso encontro anterior, havia na nossa sala de reunião, né, uma vocação religiosa, né, que seria a irmã Eliane, que é lá de Manaus, né, ela é freira, havia um padre também, que é o padre Danival, também de Manaus, que participou com a gente, né, e cada um foi convidado a dar o seu testemunho, e também o irmão Nathaniel, que é o irmão leigo, né, daqui da Ordem Terceira, né, cada um deu a sua, o seu testemunho vocacional. Nós não temos, né, nessa nossa versão aqui, nenhuma freira e nenhum padre, né, os padres que entraram esse ano para a Ordem Terceira, eles entraram no noviciado, né, então, infelizmente, nós não temos aqui para eles falarem um pouquinho para a gente. Mas, né, o que que eu vou fazer? Eu vou pedir para que o delegado da Ordem Terceira, que é um frade carmelita, que é padre, gravar uma mensagem falando a respeito da questão vocacional dele, e aí, no decorrer da semana, eu compartilho com vocês, né, esse testemunho desse, do nosso delegado provincial. Eu vou passar a palavra aqui para a irmã Nelly, né, vou pedir para que ela fale um pouquinho da experiência vocacional dela, do chamado, de como foi que ela respondeu esse chamado, né, e dessa alegria do encontro, de viver essa vocação, né, irmã? Pode falar, irmã Nelly. Vamos lá, irmãos. Então, viver o chamado de Deus na nossa vida, eu acho que é se completar, sabe, é viver em plenitude. Eu acho que, enquanto a gente não vive esse chamado, a gente realmente não é feliz. eu sempre fui da igreja, eu tenho 56 anos hoje, mas eu sempre fui da igreja, eu nasci em berço católico, e quando eu fiquei jovem, eu comecei a ouvir no meu coração um chamado muito forte, e eu imaginava que era para ir para o convento, e eu lutei, 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 lutei até, para tentar ir para o convento, e eu não conseguia. Aí, com 19 anos, eu perdi meu pai, eu não tive coragem de deixar a minha mãe. E aí, a minha vida se seguiu, mas eu trabalhava com a igreja, né, trabalhava com o grupo, e eu continuei a minha vida. Aí, eu conheci o Lima, né, o Lima, que hoje é meu esposo. Quando eu conheci o Lima, eu já tinha 26 anos, né, trabalhava com a igreja, e a gente se apaixonou, sabe? A gente se apaixonou, e vivemos uma vida atribulada, porque eu era, assim, muito ligada à igreja, e ele estava vindo de um divórcio, ele era divorciado, tinha um filho de nove anos na época, então, eu acho que todos nós vivemos a nossa noite escura, os nossos desertos, eu acho que essa época da minha vida foi uma época muito linda, de namoro, mas foi uma época de deserto, onde realmente eu sofri bastante, né, aquela tribulação dentro do meu coração, de, do Lima ser divorciado. E aí, e eu sentia, era tão interessante, que eu sentia que não era para me terminar com ele, que, assim, a minha vida ia ser ao lado dele. E a gente continuou namorando, eu tinha feito um curso de teologia para leigos, e a gente detectou que ele, que o casamento dele era nulo na igreja, ele entrou com processo e realmente se deu, né, aconteceu que a igreja realmente constatou que o casamento dele era nulo e a gente pode se casar na igreja. E foi tão interessante que eu me casei na igreja, antes disso tudo, Deus me deu a Giovana, eu ainda era solteira, estava noiva do Lima, a minha filha Giovana, ela é adotiva, ela, eu a conheci no hospital que eu trabalhava, e a trouxe comigo, ela tinha um ano e sete meses. E, e foi assim a nossa vida. E aí a gente se casou, a gente se casou na igreja, e passou, acho que três anos que eu me casei na igreja, eu revi uma comadre minha, e eu escutava ela falar desse tal de Carmela, esse tal de Carmela, esse tal de Carmela, e eu ficava pensando, o que será isso? E eu sentia no meu coração, assim, que faltava alguma coisa, sabe, que eu ainda não estava completa. e eu me perguntava, eu falava, meu Deus, mas eu estou dentro, né, do seio da igreja, eu tenho meu esposo, tenho a minha filha, tenho o filho do meu esposo, que é meu filho também, nós temos uma família linda, e eu ainda não me sinto completa. E eu sentia dentro do meu coração, assim, uma voz que me dizia, né, avançai, avançai por águas mais profundas, e eu não conseguia entender isso. E eu falava pra Jesus, mas agora não tem mais jeito. Eu me casei, né, e aí eu conheci o Carmelo, eu lembro que, assim, eu vou descrever pra vocês certinho como foi, eu cheguei lá onde os irmãos se reuniam, e era uma capelinha pequenininha, sabe? E foi muito difícil pra mim chegar lá, que foi uma noite de tempestade, eu estava de ônibus, foi bem difícil. E eu cheguei lá, o Santíssimo estava exposto, e eu achei muito interessante, porque eles usavam hábito, e cada um num banco, eu falei, meu Deus do céu, aonde eu vim parar, né? E eu estava tão encharcada de chuva, que eu pisava, meu tênis fazia barulho, sabe? Aí eu procurei bem, bem no fundo da capela, me sentei num lugar sozinha, e de repente, quando eu ergui a minha cabeça, Jesus estava exposto. Jesus estava exposto, e parecia que ele ria pra mim, sabe? Ele ria, e eu escutei quando ele me disse, tira seu tênis, sossega o seu coração, aqui eu vou ser todo o seu, e você vai ser toda a minha. Então, e isso eu ouvi mesmo no meu coração, e isso ainda lateja, toda vez que eu falo disso, assim, é como se eu renovasse, sabe? A minha vocação. E eu nunca mais saí do Carmelo, nunca mais. E eu não entendia muito bem, né? O sodalício que eu atuo, na época e até hoje, era um sodalício que tinha muitas pessoas de idade, eu falava pra Jesus, Jesus, o Senhor me trouxe aqui pra quê, né? Que eu tinha mania de fazer, eu era muito agitada, fazia, corria, eu não tô entendendo, e aí, mas eu falava pra ele, mas eu vou ficar aqui, porque alguma coisa me prende aqui, você tá me prendendo aqui. E eu fui percebendo que Deus não queria que eu fizesse nada, Ele queria fazer no meu coração uma obra nova, sabe? Eu cheguei no Carmelo Margila, informe, e permiti que Jesus, com suas mãos, pudesse me modelar, sabe? Como um vaso, um vaso novo. Ainda não tá terminado, claro, né? Ainda tá meio rachado, ressequido de algum lado, né? Mas eu acredito que Ele esteja fazendo a obra dEle. E eu quero que seja assim. Então, a vocação do Carmelo é uma vocação muito linda. É uma vocação onde Jesus chama pra transformar o seu coração, a sua vida. não é pra você usar hábito, porque até tem sodalício que nem usa hábito, não é pra você fazer nada, é pra você deixar Deus fazer em seu coração. E assim como, e assim que você abre o seu coração e permite que Ele faça alguma coisa, aí você vai percebendo o que é ser carmelita. E eu tô aqui até hoje, eu tenho, eu acho que oito, doze anos, treze, vou fazer 114 anos de votos perpétuos, então eu já tenho uma boa caminhada, eu já tenho quase 20 anos no Carmelo. E eu não quero sair do Carmelo, não, gente. Eu amo ser carmelita. carmelita. Assim, o meu marido não é carmelita, mas ele é uma pessoa muito linda, né, uma pessoa que me entende. Eu não paro, ele até fala pra mim, nossa, você parece que tem rodinha no pé. A gente tá aqui, aí tem que visitar um irmão, aí tem uma missa não sei na onde, e eu moro na roça, eu moro bem longe, assim, não é muito bem longe, mas é afastado da cidade. Então, eu tenho que pegar o carro e sair, e eu percebo, assim, que nada disso é empecilho pra mim, sabe? Pegar o carro aqui, na missa, essa semana mesmo, a gente se encontrou numa paróquia. Eu fico no final da região norte, a paróquia que a gente foi era no final da região sul, de carro, dá em torno de uns 40 minutos de carro. E eu cheguei em casa, era quase 11 horas da noite, e a gente chega feliz, sabe? chega feliz. Por quê? Porque foi numa missa com os irmãos, né? Então, ser carmelita é deixar, é deixar Deus fazer, Deus agir no seu coração. E o Carmelo, o Carmelo, ele traz vida. Se você tiver realmente vocação pro Carmelo, se abra, porque o Carmelo devolve pra você a vida, devolve. então é isso, eu não sei se era isso que o irmão Davi queria, né, irmão Davi? Tá ótimo, irmã, tá perfeito. É um exemplo, né, de seguida a Cristo, né, cada um tem um chamado específico, né, esse chamado se manifestou em um determinado momento, às vezes veio numa inquietação, às vezes veio numa falta de algo, mas sempre existe esse chamado. Vamos lá, irmãos, muito obrigado. Espera, pera só um pouquinho, irmão Davi, pera só um pouquinho. O Lima e a Giovana estão vindo aqui, que eles estão aqui comigo, aí eles vão dar um oizinho pra vocês. Vem aqui, Gi. Precisa nem retocar a maquiagem, né? Não. Essa é a minha Giovana em placar. Olá. Olá, Gi. Falando oi. E esse é o meu Lima. Oi. Olá. Tudo bom, meu querido? Tudo bom, meu querido? Tudo bem. Graças a Deus, tudo em paz. Obrigada. Um abraço, hein, meu querido? Tchau. Fiquem com Deus, viu? Fiquem com o pessoal todo aí, viu? Fiquem com Deus. Saudade de vocês, viu? Então é isso, viu? Essa é a minha linda família. Falta o filho do Lima, mas ele está longe. Está bem? Está bom. Irmã Nelly, só uma correção. Quando a senhora fala que o Lima não é carmelita, ele já caminhou tanto e caminha tanto, né? No dia a dia, que ele é mais carmelita do que ele imagina. Verdade, irmã. Eu sempre falo assim, que só falta o hábito para ele. Às vezes a gente está na nossa sede, que é a nossa casa, e a gente fala assim, ah, nós vamos ter um encontro aqui, vamos fazer um encontro. Vamos. A gente vai precisar de um almoço. Quem vem fazer almoço? Aí os irmãos falam assim, ah, pede para o irmão Lima vir aqui fazer a macarronada. E lá vai o irmão Lima. Lá vai o irmão Lima. Essa é a vocação da família, né? É. A vocação do Carmela, ela é assim, né? É como você jogar uma pedra, né? No rio. Ele reflete, né? Faz aquele arco de reflexo. E a vida do Carmela é assim. Ela reflete na sua família toda e faz tudo ao seu redor florir e crescer. O irmão Lima, ele, para quem gosta de futebol, ele é como se fosse o décimo terceiro jogador, né? Aquele que, quando precisa de alguma coisa, o técnico sempre recorre a ele, né? Mas vamos retomar aqui, irmãos. Vamos falar, então, de vocação. Lembra que eu pedi para vocês pegarem a Bíblia? Por favor, um de vocês pegue esse texto aqui que está em verdinho, Samuel, né? Primeira Samuel. E outra pessoa, por favor, pega o texto aqui de Jeremias, que está em verdinho aqui. Por que que eu deixei aqui esses dois textos destacados, esses outros dois textos vermelho destacado também, e esses outros textos não destacados, né? Esses dois textos verde, nós iremos ler agora e vamos fazer uma pequena reflexão, né? Para o nosso dia atual. Esses dois que estão em vermelho, eles contam a respeito da vocação de Elias e da vocação de Eliseu. Quando vocês puderem, priorizem esse texto aqui para vocês quando estiverem em casa. Tá bom? Nós teremos uma formação específica sobre Elias e Eliseu, né? Contudo, vocês já podem ir se beneficiando, né? dos spoilers aí da formação. E as outras passagens bíblicas, né? Vocês podem, sem sombra de dúvidas, acompanhar aí no decorrer aí da sua semana, do seu mês, né? Para poder fazer a sua reflexão. Lembrem-se, irmãos, confrontem o texto bíblico. Imaginem que o texto bíblico, ao entrar em contato com a Sagrada Escritura, né? Que ela seja um espelho onde você consiga refletir a sua própria vida. Né? Você enxerga o texto, o texto está falando, Deus chama Samuel, por exemplo, esse primeiro texto aqui. Às vezes é Deus que está nesse momento te chamando. O segundo texto, Deus chama Jeremias, ele usa uma forma para chamar Jeremias, Jeremias tem uma forma que responde essa questão, esse chamado de Deus. Às vezes é a ti, né? Que ele está chamando também dessa forma. Então confronte o texto como se ele fosse o espelho da sua vida. Não leia como você está lendo a Folha de São Paulo, uma notícia, um livro, um romance, mas não. da Sagrada Escritura jorra vida para todos aqueles que a consomem. Então alguém poderia fazer essa leitura, a primeira delas? Por favor. Alguém está com a Bíblia aí? Quem está com a Bíblia levanta a mão aí. Ô irmão Danilo, pode fazer a leitura para a gente por gentileza? Por favor. Da 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1 e em diante. Tá, eu abri aqui a Bíblia na internet. Se quiser que eu compartilhe para o pessoal também acompanhando a leitura, o que você acha? Pode ser, sem problema. Deixa eu descompartilhar aqui o meu. Quando aparecer, você pode me falar, tá? Apareceu. O jovem Samuel servia ao Senhor sob os olhos de Eli. A palavra do Senhor era rara naqueles dias e as visões não eram frequentes. O que aconteceu certo dia? Ora, aconteceu certo dia que Eli estava deitado. Seus olhos tinham se enfraquecido e ele mal podia ver. E a lâmpada de Deus ainda não se apagara. Samuel repousava no templo do Senhor onde se encontrava a arca de Deus. O Senhor chamou Samuel o qual respondeu Eis-me aqui. Samuel correu para junto de Eli e disse Eis-me aqui, chamaste-me. Não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Ele foi e deitou-se. O Senhor chamou de novo Samuel. Este levantou-se e veio dizer a Eli Eis-me aqui, tu me chamaste. Eu não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor não lhe tinha sido ainda manifestada. Pela terceira vez o Senhor chamou Samuel que se levantou e foi ter com Eli. Eis-me aqui, tu me chamaste. Compreendeu então Eli que era o Senhor quem chamava o menino. Vai e torna a deitar-te, disse-lhe ele. E se ouvires que te chamam de novo, responde. Falai, Senhor, que vosso servo escuta. Voltou Samuel e deitou-se. Veio o Senhor, pôs-se junto dele e chamou-o como das outras vezes. Samuel, Samuel, falai, respondeu o menino, que vosso servo escuta. O Senhor disse a Samuel, Eis que vou fazer uma tal coisa em Israel que a todo o que a ouvir ficará retinindo os ouvidos. Naquele dia cumprirei contra Eli todas as ameaças que pronunciei contra a sua casa. começarei e irei até o fim. Anunciei-lhe que eu condenaria para sempre a sua família por causa dos crimes que ele sabia que os seus filhos cometiam e não os corrigiu. Por isso, jurei a casa de Eli que a sua culpa jamais seria espiada, nem com sacrifícios, nem com oblações. Samuel ficou deitado até pela manhã, quando abriu as portas da casa do Senhor. Ele temia contar a visão a Eli. Eli, porém, chamou-o e disse, Samuel, meu filho, eis-me aqui, respondeu ele. E Eli, o que te disse ele? Não me ocultes nada. Deus te trate com toda severidade se me encobrires algo de tudo que ele te disse. Então Samuel contou-lhe tudo, sem nada ocultar. Eli exclamou, o Senhor fará o que lhe parecer melhor. Samuel crescia e o Senhor estava com ele e não negligenciava nenhuma de suas palavras. Todo Israel, desde Dan até Bersabeia, reconheceu que Samuel era um profeta do Senhor digno de fé. E o Senhor continuou a se manifestar em Silo. É ali que o Senhor aparecia a Samuel, descobrindo-lhe sua palavra. tá ótimo, irmão. Ah, perdão. Tá ótimo, irmão. Muito obrigado, viu? Notem, irmãos, que esse processo de chamado, a vocação de Samuel pode ser que esteja acontecendo um processo semelhante na vida de cada um de vocês nesse momento. e muitas vezes como aconteceu com Samuel nós não conseguimos interpretar esse chamado. E às vezes nós precisamos de uma outra pessoa que esteja ali na nossa caminhada, às vezes é um sacerdote, às vezes é um irmão um pouquinho mais experimentado na caminhada, né, que nos diga que de fato ali há um chamado do Senhor. Lá em Jeremias nós temos um processo semelhante, também um chamado. E geralmente, irmãos, aí no caso de Jeremias, quando nós fizermos a leitura, que é um pouquinho mais breve, são só seis versículos, notem o seguinte, a dinâmica do chamado geralmente é assim, Deus chama, a pessoa que recebe o chamado se assusta, fala, não, não é comigo, pelo amor de Deus, eu não consigo, eu não sou capaz, não é pra mim, isso aqui é terrível, eu não vou dar conta, né, aí Deus interfere, fala, explica, mostra o seu auxílio, e a pessoa, a partir desse segundo contato com Deus, ele fala, tudo bem, eu vou topar, eu vou, né, então, vamos dar uma olhadinha, então, na história de Jeremias também, no chamado de Jeremias, irmão Danilo, você pode também compartilhar de novo com a gente, Jeremias 1, 4 a 10, pode iniciar, irmão, palavras de Jeremias, filho de Eusias, um dos sacerdotes que viviam em Anatote, na terra de Benjamim, ah, desculpa, de 4 a 10, foi-me dirigida, nesses termos, a palavra do Senhor, antes que no seio fosses formado, eu já te conhecia, antes de teu nascimento, eu já te havia consagrado, e te havia designado o profeta das nações, e eu respondi, ah, Senhor Javé, eu nem sei falar, pois que sou apenas uma criança, replicou, porém, o Senhor, não diga, sou apenas uma criança, porque irás procurar todos aqueles aos quais te enviar, e a eles dirás o que eu te ordenar, não deverás temê-los, porque estarei contigo para livrar-te, oráculo do Senhor, e o Senhor, estendendo em seguida a sua mão, tocou-me na boca, e assim me falou, eis que coloco minhas palavras nos teus lábios, vê, dou-te hoje poder sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e demolires, para arruinares e destruires, para edificares e plantares. Muito obrigado, irmão. Vou compartilhar minha tela também aqui de volta, tá? Quando a gente confronta essa leitura de Jeremias com a nossa vida, como eu pedi para que vocês fizessem, algumas reflexões e alguns questionamentos talvez sejam importantes de serem feitos. Deus, ele se levantou, pediu a presença de Jeremias para que ele fosse um profeta e no primeiro momento Jeremias recusou. Diferentemente de Samuel, que não sabia que se tratava de um chamado do Senhor e teve que ter um intermédio ali de Eli para que ele pudesse ter esse contato, Jeremias, ao que tudo indica, aparentemente ele já conhecia, ele teve esse discernimento de saber que aquilo era um chamado do Senhor. Só que aí, diferentemente de Samuel, Jeremias coloca um porém Ah, Senhor, tem tanta gente aí no mundo que é mais capacitada do que eu para falar para você e para o Senhor, né? Eu sou apenas uma criança, eu não tenho condições de fazê-lo. Agora, eu pergunto para vocês, diante do chamado de Deus na vida de cada um de vocês, qual é a desculpa que vocês dão para Deus quando ele se manifesta e lhes pede alguma coisa? Qual que é a desculpa, meus irmãos? Ah, eu estou muito ocupada na minha casa, com os afazeres domésticos, ah, eu trabalho demais, eu estudo, não tenho tempo, ah, eu não gosto de rezar, eu não gosto de meditar, eu não gosto de ler a Bíblia, qual é a desculpa, meus irmãos? Meditem a respeito disso. muitas vezes a nossa vida nos traz um ar de tibieza, no momento correto a gente vai falar a respeito dela, não hoje, mas em outro momento, e às vezes nós nos deixamos levar pela tibieza, que é querer seguir pelo caminho morno, o caminho mais fácil, aquele que você não precisa se esforçar. Eu acredito plenamente que cada um de vocês que aqui presentes estão, estão respondendo a isso. Eu não sei se no decorrer da vida de vocês aconteceu de vocês estarem igual o Samuel, de não conseguirem interpretar esse chamado. Eu não sei se em determinado momento vocês conseguiram interpretar esse chamado e postergar esse chamado ou deram uma determinada desculpa. Mas talvez, irmãos, seja agora o momento da graça de que vocês realmente consigam responder apropriadamente esse chamado de nosso Senhor. E quando a gente fala aqui, a gente tem também aqui a questão da vocação também no Novo Testamento. Olha só o tanto de texto aqui que eu trago para compartilhar com vocês. Tinha colocado aqui o texto dos Atos dos Apóstolos, aqui a conversão de São Paulo, como um exemplo também de muitas vezes você não acreditar, você ainda perseguir, e o chamado ainda assim ele vir para você. Que é um outro exemplo aqui fantástico que é o exemplo da vocação do chamado de São Paulo. Nós, como a gente já está com um tempinho adiantado, então eu vou deixar para que vocês também reflitam. Esse texto estará lá na formação, tanto no Google Drive quanto na gravação, então vocês podem acessar quando vocês tiverem acesso. Tá bom? e meditem. Quem sou eu? Eu sou Samuel? Eu sou Jeremias? Eu sou Elias? Eu sou Maria? Eu sou Paulo? Em que momento da vida que eu me encontro? Eu quero que vocês tragam essa reflexão para a vida de vocês. Quando a gente fala especificamente de Carmelo, e aí a gente está entrando na vida da Ordem Terceira, nós, como vocês já bem souberam que a gente já conversou naquele primeiro encontro nosso, no vídeo que vocês viram, Elias, Eliseu e Nossa Senhora possuem, eles não são considerados fundadores propriamente dito, como o São Bento da Ordem Beneditina, o São Francisco da Ordem Franciscana, o São Domingos, mas eles são inspiradores da Ordem do Carmo. Então, por serem inspiradores, nós, carmelitas, sempre usamos a nossa vida e a nossa espiritualidade, Santo Elias, Santo Eliseu e Nossa Senhora do Carmo como referenciais de como que nós devemos agir na nossa vida. E a vocação eliana, olha só que bonito, notem aqui, eu destaquei alguns textos falando a respeito da caminhada de Santo Elias, Deus sempre ordena Elias a estar em movimento, ou seja, o carmelita ele nunca fica parado, encostado, acomodado, desanimado, não, o carmelita sempre está, ó, vai-te daqui, retira-te para as bandas do Oriente e vai esconder-te na torrente de Carite, que está de fronte do Jordão, vai para a Saareta, fica-se-te ali, vai apresentar-se diante de Acabe, levanta-te e come porque tens um longo caminho a percorrer, né, a caminhada do profeta é justamente a nossa caminhada também, de vida, de resposta, de vocação, de chamado, só que eu gostaria de destacar esse último texto aqui, essa última passagem, o que fazes aqui Elias? Deus pergunta para ele, e aí eu pergunto para vocês, para cada nossa, né, de fevereiro de 2022, 5 horas da tarde aí começou, já vamos aí para as 6h30 da tarde, Deus vira para você e pergunta, Danilo, o que faz aqui? Nelly, o que faz aqui? Renato, Estácio, Emerson, Joender, Beatriz, Douglas, Gisele, Irani, Mayra, João, Rosana, Carlos, Alex, Emerson, Davi, Luzimere, Marcelo, Alcileide, Célia, Maria do Livramento, Maria Elisa, Luisa Mota, Fernando, Ana Flávia, Erinson, Carlos Magno, e os respectivos cônjuges, né, que estão aí, por favor, me perdoem não falar o nome de vocês, mas Deus hoje te pergunta, o que que você faz aqui hoje? Por que que você está aqui nesse momento? É porque alguém te chamou? É por uma curiosidade? É por uma inquietação? O que que você responderia para Deus se nesse determinado momento, agora, Deus te perguntasse? Como muito provavelmente ele deve estar te perguntando por mim, qual resposta você daria? Pensem, irmãos, eu não gostaria que ninguém falasse, né, a respeito da sua própria experiência, mas eu quero que você leve essa leitura e você medite no decorrer dessa semana, no decorrer desse mês, o que é que tu faz aqui? Pergunta simples, né, poucas palavras que dizem tanto e é tão profundo, e a gente tem também a questão da vocação mariana, né, além, né, de Santo Elias, né, aquela que foi chamada a conceber e dar à luz um filho, eis a serva do Senhor, né, olha a resposta que ela dá, né, Maria, ela também se questiona, né, ué, mas como que isso vai acontecer se eu não conheço o homem, né, ela também se questionou, né, fez uma pergunta para o Senhor, né, e mesmo, olha só que interessante, na vida do Carmelita, Maria, mesmo sabendo que carregava o rei na barriga, o filho de Deus, ela não se colocou numa posição de soberba, ela foi atrás, né, de Isabel, sua prima, que estava ali próxima da luz, né, então, a gente já observa essa questão de Maria no serviço, né, de estar à disposição, o Carmelita, uma das dimensões da vida Carmelita é justamente essa, o serviço, guardar todas as coisas no seu coração, isso também, muito relacionado ao silêncio, à contemplação, o Carmelita é assim, irmãos, fazei o que ele vos disser, Nossa Senhora sempre aponta para Jesus, não sou eu, é ele, ele é Deus, ele merece a glória, o louvor, ela nos encaminha ao Senhor, o Carmelita também é chamado a ser marieforme, a gestar Jesus em sua própria vida, e também dizer, não sou eu, Davi, eu sou, muito provavelmente, entre nós que estamos aqui reunidos nesse dia de hoje, o pior dos pecadores, fatalmente um dia, quando vocês tiverem contato com a minha miséria, vocês vão se decepcionar comigo, mas eu espero ter a possibilidade de virar para vocês e falar, não sou eu, é ele, é o Senhor, sempre será o Senhor. Vamos lá, irmãos, agora entrando na parte final da nossa formação, vou falar um pouquinho aqui, existe uma vocação laical? Que é a primeira pergunta que estava lá naquele primeiro slide, quando a gente é levado a crer, muitas vezes dentro da igreja, que quando a gente reflete vocação, a gente só está falando de padre, de freira, mas não, irmãos, a vocação é um convite a todas as pessoas, sem exceção, a primeira de todas as vocações é o chamado à santidade, olha só que bonito, ser de santos, assim como o vosso Pai Celeste é santo, e o que seria essa vocação à santidade, significa estar com Deus para toda a eternidade, a começar aqui, a começar agora, eu costumo dizer muito, a gente tem aí a questão das promessas de final de ano, a gente já está quase em março, mas muitas vezes a gente promete para nós mesmos, nossa, eu quero comprar uma casa nova, eu quero fazer uma viagem dos meus sonhos, eu quero dar uma festa, eu quero trocar o meu carro, mas nunca a gente para pensar eu quero ser santo nesse ano que está se iniciando, parabéns para vocês que estão aqui buscando isso, a segunda vocação, irmãos, ao qual todos nós somos chamados é assim, é tomar consciência que dentro dessa primeira vocação que é a vocação à santidade, existe uma outra, a primeira é o que Deus nos pede para ser santo, a segunda é como que Deus, a primeira é o que, a segunda é como, dentro deste caminho de santidade, como que Deus me pede para ser santo, e aí é onde a gente responde a esse chamado, aí sim, ah, eu sou uma freira, eu sou um padre, eu sou uma irmã consagrada, eu sou um monge, eu sou um eremito, eu sou um leigo celibatário, eu sou um leigo casado, eu sou um irmão terceiro, né, olha só, Santa Terezinha, ela fala isso com uma magistral, de uma magistral forma, né, dentro da igreja existe um grande jardim, cada flor exalando o seu cheiro, a sua beleza, né, cada vocação exalando o seu cheiro, a sua beleza dentro da igreja, né, olha só, dentro da igreja, você vai conseguir encontrar o seu lugar, né, para que você viva a sua vocação com alegria, com felicidade, e como que a gente faz isso, irmãos? Eu costumo brincar que antes do Conselho do Vaticano II, muitos leigos na igreja só tinham três posições dentro da igreja, né, que era ficar em pé, ficar sentado e ficar de joelhos, muitas vezes a gente vinha para a igreja, a gente não entendia o que estava acontecendo, não sabia, não havia uma participação. No Conselho do Vaticano II, que tanta gente apedreja, fala mal, persegue muitas vezes, principalmente aqueles que têm um viés um pouco mais tradicionalista, mas foi justamente no Conselho do Vaticano II onde foi recuperada a dignidade dos leigos dentro da igreja. E como que o Conselho fez essa redescoberta? Porque isso era algo que existia lá atrás na igreja. Quando a gente começa a estudar a igreja, por exemplo, a gente tem figuras que eram leigas e que são padres da igreja. Padre no sentido de pai, não no sentido de sacerdote. Como, por exemplo, Tertuliano. Tertuliano nunca foi diácono, Tertuliano nunca foi padre, nunca foi bispo, e ele tem escritos maravilhosos. Então, a igreja lá atrás acreditava na questão da dignidade do batismo. Todos eram chamados a ser santos e isso no decorrer da história foi se perdendo. Nós vamos estudar um pouquinho da história da igreja, nós vamos entender como foi que se deu esse processo. Mas o Conselho do Vaticano II recuperou essa questão da dignidade. resgatou essa tradição de associar a vida de todos os batizados ao tríplice imunos de Cristo, que é sacerdote, que é profeta e que é rei. E aqui, irmãos, eu não estou falando do sacerdócio ordenado, ministerial. Aqui eu estou falando do sacerdócio de batismo. Sacerdócio que você recebe pelo simples fato de pertencer à comunidade cristã quando você entra no batismo. E como que é viver isso, irmãos? Que seria o sacerdócio comum, diferente, um pouquinho diferente do sacerdócio ministerial. Lá no Antigo Testamento, o sacerdote era aquele que oferecia sacrifícios a Deus. Esse é justamente o sentido do nosso sacerdócio comum. Nós somos chamados a atuar como sacerdócio continuamente a Deus com as nossas obras do dia a dia. santificando a Deus pelo nosso trabalho, pelo nosso estudo, pelas nossas relações, se esforçando para ser santo. Ser profeta também, irmão, significa dar testemunho de vida, testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo. Lembra que eu acabei de falar, não sou eu, mas é ele. E a questão da dimensão do serviço dentro do carisma carmelita, nós vivemos essa dimensão de ser profeta de uma maneira mais radical. Nós não temos medo de denunciar, nós não temos medo de falar, nós não temos medo de estar ao lado da justiça e da verdade. E ser rei é justamente saber dar devida importância aos bens temporais, aos negócios, orientando ele da maneira que elas devem ser orientadas. Vamos lá, irmãos, índole secular, o que é que seria isso? Alguns documentos da igreja nos falam da questão da índole secular. Principalmente, a Lumen Gentium refere que o leigo possui uma missão com índole secular ou carisma secular. O que é isso? É o pleno cumprimento daquilo que Jesus nos pediu, ser sal na terra e luz no mundo. Vejam isso, irmãos, os leigos vivem sua missão nos negócios temporais. Sublinhem essa palavra. Temporais, irmão. É onde? No seu estudo, na sua escola, na sua família, com seus amigos, nos negócios, na política. É aí o nosso lugar de atuação. muitas vezes, irmãos, nós somos levados a crer de que o nosso principal apostolado é dentro da igreja. Então, muitas vezes, a gente vê aí pessoas que entram na igreja de manhã e saem à noite, participam de todas as missas, participam de todas as pastorais, participam de todos os movimentos, participam de todos os encontros, os grupos e assim sucessivamente. E muitas vezes, você esquece daquilo que é mais importante. Ah, irmão Davi, mas existe alguma coisa que é mais importante do que estar tão disponível na igreja dessa forma? Sim. Você não foi chamado para ser padre. Você não foi chamado para ser freira. O seu lugar é do lado da tua família. Se você esquece da tua família para ficar dentro da igreja, você está errado. Só que muitas vezes, as pessoas não acreditam, não seguem isso. Dentro da igreja, nós encontramos muitas vezes alguns irmãos que são verdadeiras pessoas pau para toda obra e fora da igreja não conseguem transmitir aqueles ensinamentos, aquilo que aprendeu dentro da igreja, aquela vivência. Lembrem-se sempre disso, irmãos. Você é leigo, você é chamado, sim, a ajudar os apostolados dentro da igreja, a ter uma participação. Mas isso, de forma alguma, deve vir em detrimento da relação com a sua família, com seus filhos, com seu trabalho. Eu sempre falo isso, a irmã Nelly está aqui para não me deixar mentir. Ano passado, a gente ia viajar para fazer uma visita num sodalício. Ela virou para mim e falou, irmão, é aniversário do meu marido. Eu falei, a senhora não vai. E se eu souber que a senhora foi, eu vou brigar com a senhora. Porque o marido dela é mais importante. Alguém vai, alguém substituiu ela. Ela ficou com o marido dela e aquilo que precisava ser feito lá no sodalício foi feito. Então, irmãos, saibam dar valor e prioridade para aquilo que é prioritário na vida de vocês. Deus vos confiou uma vocação a ser leigo, a não ser que você seja celibatário e tenha essa disponibilidade. Mas eu gostaria de deixar bem claro isso aqui para nós. A nossa missão, a nossa vocação, ela é de caráter secular. É no mundo. Sejamos sal na terra e luz no mundo. A gente, muitas vezes, como que as pessoas que são muito puritanas, qual que é o discurso delas? Eu vivo no mundo, mas eu não sou do mundo. O mundo não me pertence. Uma visão, assim, bastante joanina, que a gente encontra lá nas cartas de São João. Mas na hora que você precisa, você vai tomar tua vacina. O mundo também produz coisas boas. A gente precisa saber ordenar essas coisas, colocar essas coisas da maneira correta na nossa vida. Então, não se esqueçam disso. E dentro da igreja, nós também temos algumas funções. A gente não pode, não só lá fora, mas também não só lá dentro. A gente precisa encontrar exatamente aquele equilíbrio para que a gente viva uma vida correta, tanto dentro da igreja, tanto intra, quanto extra, eclésia. Então, a gente forma um único corpo. muitas vezes nós somos levados a crer que quem é bom, quem é legal, que a vocação que chama realmente atenção é aquela que está aqui na frente falando. Mas vocês já perceberam que muitas vezes tem aquelas senhoras que chegam na igreja, arrumam aquele vasinho de flor, limpa aquele chão com aquele carinho, aquela dedicação, aquela devoção. Ela está também ali exalando a sua beleza e o seu aroma. Cada um de nós é chamado para tomar uma posição dentro da igreja também. Mas, irmão, sempre no equilíbrio, sempre no equilíbrio, por favor. E a nossa missão é sempre evangelizar o mundo. Olha só que legal, como eu já tinha falado, o mundo muitas vezes é visto como inimigo, por trás perigo, tentação, a dinâmica do mundo é uma dinâmica diferente da dinâmica de Deus. Só que nós somos justamente chamados a expandir. Essa espiritualidade que vocês vão receber na caminhada carmelita, ela não deve se encerrar aí. Eu acho interessante, no rito tridentino, na missa, a missa finalizava e dizia assim, Ide Missa Este. Então, a missa acabou, vão. A missa finalizou aqui, mas vão, a missão continua. Lá fora, no mundo, na tua família, na tua caminhada. Então, irmãos, sempre pensem nisso. Nós somos chamados a estar no mundo. bebam aqui, nas fontes carmelitas, levem para a sociedade. Bebam aqui, bebam na igreja, bebam na missa, bebam na sua pastoral, bebam na sua caminhada e levem para a sociedade. Transforme o mundo ao seu redor. Ai, nossa, eu quero que o mundo mude completamente. Eu tenho uma frase muito bonita, de Santa Teresa de Calcutá, que ela diz assim, o meu trabalho é uma gota no oceano, mas sem ele, o oceano seria menor. Então, nos nossos meios, façamos, sejamos a mudança que nós gostaríamos que o mundo se tornasse. E aí, quando a gente é chamado para ser carmelita, a nossa vocação específica é o que? Ela começa com o ato de fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. nós queremos colocar, o carmelita é essencialmente cristocêntrico. A gente tem uma devoção linda à Nossa Senhora, mas queremos colocar nosso Senhor como centro da nossa própria vida. A gente quer seguir o nosso Senhor com o coração puro, total dedicação. Como que a gente faz isso? A partir da vivência litúrgica, os sacramentos, as sagradas escrituras, as várias formas de oração, como, por exemplo, a Lectio Divina, a Liturgia das Horas, que a gente vai aprender aqui na nossa caminhada. A gente tem amor ao Papa, tem gente que não consegue ouvir falar o nome do Papa Francisco. Será que essas pessoas realmente são católicas? Deseja transformar o mundo. E eu quero subir o Monte Carmelo, irmãos. Numa visão mística do que é ser carmelita, imaginem assim, a nossa vida é uma eterna peregrinação rumo ao cume do Monte Carmelo. Nós estamos numa subida. Nessa subida, haverá momentos onde ela será muito mais íngreme, que vai requerer muito mais esforço e haverá momentos em que nós teremos momentos mais fáceis nessa subida, mas em nenhum momento vai ser fácil. É difícil, nós vivemos nos dias de hoje lutando contra a maré. Irmã Mayra, você subiu a mão aqui, mas eu vou te dar a palavra só no finzinho, tá? Eu já estou quase acabando aqui, tá? Então, eu vou refletir aqui, eu vou deixar três perguntas para vocês, para vocês refletirem durante essa semana. Primeira delas, como que eu posso vivenciar a minha vocação dentro da ordem terceira do carmo? Essa é a primeira pergunta. Anotem aí no caderninho de vocês, usem isso como espelho, saiam desse espiral, trabalho, casa, comida, dormir, TV, trabalho, casa, comida, TV, trabalho, casa, não, eu estou convidando vocês a vocês pegarem a partir dessas perguntas, na hora que vocês forem refazer esse ciclo, saiam, pensem um pouquinho fora desse ciclo aqui, me respondam essas perguntas aqui, como que eu posso vivenciar a minha vocação dentro da ordem terceira? Segunda pergunta, vocês conseguem pensar em pessoas que são exemplos de vivência cristã no mundo? E eu não estou falando aqui, ai o Papa, ai Santa Terezinha, às vezes é o seu pai do seu lado, que tem uma humildade muito grande no coração, como é o caso do meu pai. Às vezes é aquela senhorinha, que muitas vezes é taxada de beata dentro da igreja, né, o que que essas pessoas fazem que distinguem, que as distinguem das demais? Só para que vocês tragam isso, né, a gente busca, né, dentro da, muitas vezes no nosso trabalho, pessoas que sejam nossos referenciais, né, pessoas mais experimentadas na vida, por que que a gente não faz muitas vezes isso também dentro da igreja, na caminhada espiritual? De poder enxergar essas pessoas, né, e ver o que que está dando certo para elas e o que que a gente também poderia fazer para seguir esse caminho. E por fim, a última pergunta, o que que nós podemos fazer para melhorar a nossa atuação no mundo? Irmão, ser chamado a ser carmelita, você viu, né, no caso de Santo Elias, né, você não fica parado. Você está a serviço. Eu estou aqui falando com vocês nesse dia de hoje porque eu estou a serviço. A irmã Nelly está aqui com vocês porque ela também está a serviço. Se tocar o nosso telefone agora e tiver algum sodalício precisando de ajuda, algum irmão, nós estamos a serviço. Estamos à disposição. O que que vocês podem fazer para melhorar? Quais são as as ferramentas que vocês dispõem? Ah, irmão Davi, eu sou médico. Talvez eu possa auxiliar, atender de uma maneira gratuita, não sei. Você vai dizer. Eu, por exemplo, eu sou da área de tecnologia da informação, que é a minha primeira formação. Eu quis colocar à disposição dos irmãos ferramentas tecnológicas onde nós pudéssemos estar no dia de hoje aqui reunidos e vocês pudessem fazer formação. Essa foi a forma que eu encontrei de melhorar a minha atuação no mundo. Cada um de vocês não se sintam menosprezados porque conhecem uma coisa a menos ou a mais, mas não, pelo contrário. Coloque isso que você sabe fazer. Ah, irmão Davi, eu sei lavar uma louça como ninguém. Então vá nos encontros, por exemplo, do ECC, do EJC, se coloque à disposição para lavar um prato. Dê o seu melhor, porque Santa Tereza justamente, ela fala, lá no meio dos pratos também, Deus está presente. façam isso, irmãos, façam isso. E aí, para finalizar aqui, irmãos, nosso encontro acabou, o que eu tinha para passar para vocês já foi passado, como eu tinha colocado a pauta lá inicial. Então, aquelas pessoas que não entregaram as fichas de cadastro ainda, por favor, irmãos, entreguem. é importante, a partir do momento que eu estiver com essas fichas, eu vou criar os usuários lá na ferramenta. Carta de apresentação do padre, essa não tem tanta pressa assim, mas por favor, corram atrás de quem ainda não correu. O nosso próximo encontro é no dia 28 de março, 28 de março, eu acho que eu coloquei errado, irmãos, acho que é no dia 27, é isso mesmo, dia 27, domingo. Me perdoem, eu coloquei errado aqui o dia, tá? É no domingo, tá? Dia 28 de março é uma segunda, pelo amor de Deus, né? É dia 27 de março às 5 da tarde. E respondam as provocações que nós vamos mandar no WhatsApp, tá bom? Irmã Mayra, você pode falar, fique à vontade. Oi, irmã, só para dizer que eu preciso sair agora que eu vou servir na missa das 18 e que já faltam 10 minutos. Era só para dar um sal para vocês, a formação foi ótima, o encontro foi ótimo. Boa noite, Sabe Maria. Boa noite, irmã Sabe Maria, fica com Deus. Obrigada. Boa noite, boa formação. Irmão Douglas? Tudo bem? É só para, aqui ó, a Maria Cecília, por quem vocês rezaram, fala oi lá para o pessoal. Fala oi. Oi. Oi, Maria Cecília. Tudo bem com você? Tudo bem com você, Maria Cecília? Está me ouvindo? Está tímida. Eu acho que o microfone dele desconectou, porque ficou muito silencioso ali. Ah, é verdade, né? É, irmão Douglas, a gente não está te ouvindo. Ficou mudo, irmão. Ele está com um problema no alto mesmo. É, ficou mudo. A gente não está te ouvindo, irmão. Agora voltou. Voltou? Vou falar lá. Graças para as orações. Obrigada para as orações. Que graça. Parabéns, viu, irmão? Parabéns. Deus abençoe. Coração, viu? Um abraço. Um abraço. Então, irmãos, eu agradeço demais o tempo de vocês, né? Eu quero que vocês levem essa reflexão aí no decorrer da semana, do mês, né? Não só aquilo que foi falado aqui, mas também aquilo que está lá no site. Eu vou finalizar a nossa formação aqui, tá? Fazendo uma última oração. E eu vou entrar agora também na formação para os noviços, tá? Então, por isso, eu não vou poder ficar tanto mais tempo. Está quase na hora aqui da formação deles. Então, eu vou finalizar aqui o nosso encontro. se vocês tiverem qualquer dúvida, mandem no grupo. Se for uma dúvida de caráter pessoal, ah, eu não estou me sentindo muito à vontade de falar, irmão Davi, pode me chamar no particular, pode chamar a irmã Nelly, né? Se às vezes é uma mulher, né? Ah, eu tenho uma coisa que é muito pessoal de mulher para falar, né? Vou falar com a irmã Nelly, não precisa falar comigo, fica tranquila, né? Nós estamos aqui para auxiliá-los nessa caminhada, né? Rumo ao cume do Monte Carmelo, né? É um prazer, uma alegria muito grande de ter vocês aqui com a gente, tá bom? Vou finalizar aqui o nosso encontro de hoje com a oração à Nossa Senhora do Carmo. Ó, bendita e imaculada Virgem Maria, honra e esplendor do Carmelo, vós que olhais com especial bondade para quem traz o vosso bendito escapulário, olhar para nós, benignamente, cobrir-nos com o manto da vossa maternal proteção, fortificar nossa fraqueza com o vosso poder, iluminar as trevas do nosso espírito com a vossa sabedoria, aumentar em nós a fé, a esperança e a caridade, ornai nossa alma com as graças e as virtudes que a tornem agradável o vosso Filho Divino. Assistir-nos durante a vida, consolai-nos na hora da morte com a vossa amável presença e apresentai-nos a Santíssima Trindade como o vosso Filho e Servo dedicado. E lá no céu, nós queremos louvar-vos e bendizer-vos por toda a eternidade. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós. São José, rogai por nós. Então vou deixar aqui, meus irmãos. Travou aqui meu computador? Travou no lugar bom, né? Na oração de Nossa Senhora do Carmo. É isso mesmo, acabou aqui, irmãos. Muito obrigado, que vocês tenham uma excelente semana, se preparem para a quaresma, para ter uma Santa Páscoa, e nós nos vemos de novo no final do mês que vem, no dia 27, e qualquer coisa nós estamos à disposição. Fiquem com Deus, meus irmãos. Um abraço. Um abraço, boa noite. Tchau, tchau. Uma boa semana a todos. Tchau, irmãos. Salve Maria, fiquem com Deus. Salve Maria. Boa noite, salve Maria. Boa noite, irmã. Fiquem com Deus. Amém. Obrigado. Graças a Deus. Obrigado.